Uou Uou Oito, sete, nove, quatro, veja Minha rapa, minha filho Toda vez que eu te vejo Parei teu olhar Sempre me desejo Quem mandou me seduzir Agora vem cuidar de mim Pra tristeza ir embora É só você chegar e me der fora E me ver ficar assim Vem na causa de mim Mas o final, o final É pra me ver, nosso amor é fatal Não dá pra gente se esconder Vem, toma conta de mim Eu preciso de alguém que me bote no colo Me jogue no solo, seja cobertor Toma conta do meu coração Me diz que não é ilusão Nem me mata de amor Vem, toma conta de mim Eu preciso de alguém que me bote no colo Me jogue no solo, seja cobertor Tem uma conta do meu coração E me diz que não é ilusão Nem me mata de amor Jogue bem! Oh 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 Toda vez que eu te vejo, para em teu olhar, sempre te desejo Quem mandou me seduzir, agora vem cuidar de mim Pra tristeza ir embora, é só vem me devorar Você me fez ficar assim É bom você ficar com você, nem atenta que você vai Mas, afinal, no final, por que não ligar se tá louca pra viver? Nosso amor é fatal, não dá pra gente ser você Joga a mão pra cima, vem, vem, vem Vem, toma conta de mim Eu preciso de alguém que me bote no colo, me jogue no solo, seja convertor Toma conta do meu coração e me diz que não é ilusão Vem me matar de amor, vem Toma conta de mim, eu preciso de alguém que me bote no colo, me jogue no solo, seja convertor Toma conta do meu coração e me diz que não é ilusão Vem me matar de amor Vai! Uou, 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 u Pianinho, pianinho!